E aí pessoal que está ouvindo o BT Cast no YouTube, tudo bem com vocês? Eu percebi que tem uma galera que gosta de ouvir o BT Cast aqui no YouTube. Vocês já perceberam que não tem nenhum vídeo de propaganda, nem na abertura, nem no meio, nem no final. Por quê? Para tornar a sua experiência mais legal em ouvir o BT Cast, nós desativamos a monetização desse vídeo. O que isso quer dizer? Que a gente não ganha nenhum centavo por você estar consumindo este ótimo material, este ótimo produto, este ótimo podcast. Nós desabilitamos a monetização deste vídeo no YouTube para que a sua experiência em aprender mais Bíblia, Teologia, seja completa, sem interrupções. Agora, eu queria pedir um favor para vocês. Se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar, você pode mandar uma oferta única. Nós temos a chave Pix, ela está aqui na descrição deste podcast, mas se você não quiser olhar a descrição, podcast.bibletalco.com Pode nos mandar uma oferta aí via chave Pix. Ou se você quiser se tornar um mantenedor mensalmente, nos ajudando a manter esse ministério, você pode mandar um e-mail para mantenedores.bibletalco.com O e-mail também está aqui na descrição deste podcast. Vai lá, curta o programa porque eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida. Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 381. Eu sou o Rodrigo Bibo e depressão? Isso é coisa da sua cabeça. Gente, hoje vamos ter um papo muito sério, descontraído, por que não, em alguns momentos, mas um tema essencial para a igreja brasileira. Sim, meus amigos, minhas amigas, a igreja precisa falar mais sobre depressão, saúde mental, e a gente não pode ficar esperando o setembro amarelo para tocar nesses pontos. Por isso a gente traz este BTCast até vocês, esse papo que eu tive com o psicólogo Ismael Sobrinho. Foi uma live que nós fizemos setembro do ano passado e eu pensei, tem que virar podcast, porque é um assunto que a gente tem que fazer reverberar em outro momento que não o setembro amarelo. Como eu acabei de dizer, o que você vai ouvir aí é uma live, obviamente que a gente deu uma editada, uma tratada no áudio, e essa edição torna o papo mais dinâmico, enfim. Se você quiser ver, a live está lá no canal. Mas se você quiser, ouça o podcast, que ele está com 15 minutos a menos, né? Para você ver todo o trabalho de edição que o Tuller teve aí e tal, deu uma melhorada no áudio. Obviamente que não é aquele áudio que você está acostumado a ouvir aqui no BTCast, mas está com uma qualidade, dá para entender bem. E, gente, está um papo muito legal. E o Ismael vai voltar outras vezes aqui no BTCast, porque eu gostei muito de conversar com ele, o cara manja. E assim, né, eu faço a pergunta para ele e vou ver Titanic, porque o cara engata a primeira e vai. Mas o cara sabe o que está falando. E eu tenho certeza que você vai curtir demais essa conversa com ele. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. E os recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte. Você já comprou o material escolar aí para a sua cria, para os seus filhos e filhas? Então, se ainda não comprou, dá para comprar na Amazon pelo link do Bibotal. Como funciona comprar na Amazon pelo nosso link? Galera, entrou em bibotalco.com, clica no banner da Amazon que está lá no nosso site, você será redirecionado ao site da Amazon. Pronto, compra o que você quiser e puder lá dentro, e tudo que você comprar será comissionado. E deixa eu dizer um negócio para vocês, hein? As comissões da Amazon, desde final de 2019, elas têm sido, assim, muito importantes para o Ministério Bibotal, que se tornou aí uma parte importante da minha renda. Então, eu quero lembrar você, sempre que for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotal, porque isso abençoa demais a nossa vida, o nosso Ministério. Então, lembre-se, vai comprar na Amazon, vai comprar qualquer coisa, compre pelo link do Bibotal. Beleza? E se você quiser ser o mantenedor regular do nosso Ministério, para ter o conteúdo exclusivo? Você ouviu o Meio Amargo, que saiu semana passada? É um novo programa que a gente vai oferecer aos mantenedores. O primeiro foi aberto ao público, mas o segundo, que já está pronto, será dado somente a quem for mantenedor do nosso podcast. E para ser mantenedor, basta você mandar um e-mail para mantenedores.com, que a Camila, em 48 horas, responde você. Nossa, por que 48 horas? Ei, tá chovendo mantenedores, hein? Nada disso, pequeno gavanhoto. É porque a Camila, ela é uma voluntária aqui no Bibotal, então ela tira algumas horas aí na sua semana para me ajudar com as finanças do Bibotal, que responder os e-mails, tirar dúvidas da galera, é uma delas, então a gente pede até 48 horas para ela lhe responder. Aliás, você que já mandou e-mail e não teve resposta, eu peço duas coisas para você. A primeira, certifique-se de que você mandou para mantenedores.bibotalque.com, só .com. A segunda, dá uma olhadinha aí se a resposta da Camila não foi parar na sua lixeira, na sua caixa de spam ou qualquer outra pasta aí do seu e-mail. Então dá um search, dá uma procurada aí por mantenedores.bibotalque.com aí no seu e-mail, porque talvez já tenha vindo uma resposta e você não viu. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos os mantenedores que nos ajudam. Além de ter podcast exclusivo, tem um grupo exclusivo no Telegram, uma lista de distribuição exclusiva no Telegram, inclusive os mantenedores, nessa semana que sai esse episódio, verá em primeira mão a capa do meu livro O Deus que Destrói Sonhos, que sai em abril pela Thomas Nelson Brasil. Então, olha aí, tem muita coisa legal, Cacau Direto lá, Melhoranza, enfim, é um grupo muito legal e se você não gosta de grupo, tem a lista de distribuição onde a gente manda tudo de legal. Fora o sorteio de livros, né? Sorteio livro quase toda semana para a galera dos mantenedores. Então, se você quiser ajudar esse Ministério a permanecer, pode entrar em contato com a gente. Se você quiser mandar uma oferta única, mesma coisa, manda e-mail para nós ou manda um pix aí, podcast.com.com. Manda um pix aí que está tudo certo, já abençoa a gente também de alguma forma. Simbora para esse episódio que está demais. Gente, eu vou gravar hoje essa live ou estou transmitindo para vocês essa gravação com ele, Ismael Sobrinho, o doutor Ismael Sobrinho, que escreveu e lançou este livro aqui, Depressão, o que todo cristão precisa saber. Parabéns, muito legal. E a gente vai tratar um pouco do que tem aqui no livro e uma série de outras perguntas que eu fui, catei com amigos meus psicólogos para me ajudar a fazer essa entrevista. Então, eu já quero chamar aqui para o papo Ismael Sobrinho, seja muito bem-vindo aqui à live do Bibotal. Saudades a todos que estão nos assistindo. Ó, estou no recorde de trabalho nesses tempos de pandemia. Caraca, mano. Impressionante. Não, tem um amigo meu que a esposa é psicóloga e eles trocaram de carro e tal. Enfim. Empatamento, né? Então, cara, uma vez eu fiz marketing e tem uma frase muito cruel. E essa frase já é bem conhecida, mas eu fiz marketing há, sei lá, 20 anos atrás. É, uns 20 anos atrás. E lá eu ouvi a frase, né? Ó, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Enfim. A psiquiatria, isso é literal. Nós fornecemos lenços, né? Fornecer. Caramba. Mas já tem um problema, né? Saúde mental é o grande BO do nosso tempo e isso está cada vez mais rápido, crescendo na maneira exponencial. A gente tem que falar dessas coisas, né? Pode subestimar esse poder de educação, né? A partir de pequenas inserções, as pessoas começam a implantar trabalhos pessoais, trabalham em igreja, trabalham em comunidade. Eu falo que é um start, né? Tem igreja que fala só no setembro, faz uma palestra, uma intervenção, mas já é alguma coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde a gente tem um pedido muito interessante da Lifeway, eles entrevistaram, acho que mais de mil pastores. Só 3% dos pastores falam rotineiramente de saúde mental dentro das suas comunidades. 66% não falam praticamente nunca, ou seja, 2 terços dos pastores, esse assunto, ele é ausente da dinâmica da igreja, da dinâmica da fé, da espiritualidade. E combate com a estatística, né, cara? Porque só a depressão teve um aumento de até 18% em 2005 e 2015. E o índice de suicídio, por exemplo, em algumas camadas, por exemplo, em adolescentes, ele chegou a aumentar 40% em 10 anos. Então, essa é uma realidade que está atingindo a igreja e a questão cristã. Por muito tempo, ela colocou isso como uma coisa fora, que era um assunto que não era falado, um assunto meio tabu, mas a depressão sempre esteve lá e ela está lá. Então, a gente tem que conectar essas coisas, né? Numa linguagem que as pessoas entendam. Que a grande dificuldade de falar desses assuntos é a gente tentar transmitir o conhecimento da saúde mental num país que tudo é muito místico, tudo é muito... É muita dinâmica da batalha espiritual, não uma crítica, né? Mas muito da dinâmica neopentecostal de causa e efeito em relação ao diabo. Então, a gente acaba tendo mais dificuldade e aí não adianta a gente chorar o leite derramado. A gente tem que traduzir para as pessoas que são o mais simples possível o conhecimento para que elas possam entender que é possível ser cristão, falar de depressão, ser aberto quanto a isso e quebrar esses preconceitos. Muito bom. Ismael, eu já teria duas perguntas para te fazer só com base nessa tua fala introdutória. A primeira, talvez eu esqueça a segunda. Vou falar as duas aqui, mas depois tu responde pela ordem certa. A primeira é por que teve esse avanço, não sei se vocês da área... Eu esqueci de te apresentar, cara, mas você é psiquiatra, enfim, gente, ele é o cara, ele sabe, tá bom, gente? Ele é um psiquiatra, atua na área, é um cristão, então assim, o cara manja, tá? Mas Ismael, cara, por que teve esse aumento tão grande? É porque aumentou a população? Por que que há esse crescimento tão alto, né? Por que que saúde mental é o tema do momento? Por que que houve o aumento, os remédios, os ansiolíticos muito vendidos, os remédios que mais são vendidos aí nas farmácias e tal? Aumentou o número de casos de suicídio, agora em tempo de pandemia mesmo, infelizmente, números estratosféricos? Isso porque não é bem divulgado isso, mas o porquê que houve esse aumento e tu falaste agora, então essa é a primeira pergunta, né, se vocês aí da área conseguem rastrear o porquê desse aumento das coisas e a segunda pergunta, tu falaste ali da questão de um país místico e tal, que é muito o poder da fé, que talvez pastores não falam de saúde mental, eu já ouvi de púlpito que depressão é falta de fé, então, mas se a gente vai estudar um pouquinho a história, não que eu tenha feito isso, é porque eu ouvi um podcast que falou isso, ele falou assim que problemas da mente não são novos, né, então eles tinham outros nomes, né, a depressão tinha outro nome, acho que era melancolia, era um dos nomes que tinha, e a galera, a igreja já antigamente tinha resistência, né, parece que o ambiente da fé sempre teve resistência com os problemas da cabeça, com os problemas deste órgão aqui, né, tipo, isso aqui é uma dor no braço, isso aqui, você está com um problema estomacal, não, na cabeça, não, isso aí é de ordem espiritual, tipo, parece que não é de hoje que a igreja trata, infelizmente, com um certo descuido, nessa, quando diz respeito a este órgão que está aqui dentro dessa caixa de osso aqui, que é o nosso cérebro. Não, isso é interessante, depois eu vou responder a segunda pergunta, porque isso, isso foi uma ruptura no Renascimento, porque até o Renascimento, as questões eram todas giravam em torno da igreja, e é uma discussão longa, mas vamos falar da primeira que eu acho bem interessante, o que é esse aumento substancial de transtorno mental? A primeira coisa, é a coisa mais óbvia, é que a gente faz mais diagnóstico, existe uma crítica em relação ao excesso de diagnóstico, isso é real, a gente não pode fugir dessa discussão, infelizmente, houve uma tentativa de medicar de maneira até excessiva a população, mas mesmo quando a gente tira alguns viés de pesquisa, a depressão, ela tem de fato aumentado, e um dos fatores é que muitas pessoas no passado, elas não eram tratadas, e hoje elas têm acesso a um diagnóstico e um tratamento. Para você ter uma ideia, até a década de 70, 30, 40% das pessoas que tinham transtorno mental, elas eram tratadas de maneira hospitalar, elas eram internadas, hoje, esse número, ele é menos de 1% ao ano, porque a gente tem mais conhecimento, as pessoas buscam mais, e a doença psiquiátrica tratada hoje, ela não é só aquela doença psiquiátrica grave, que era tratada daquelas pessoas que tinham esquizofrenia, transtorno bipolar, muitas questões que antes eram vistas como partes de comportamento normal, ah, um temperamento, fulano é sistemático, fulano é difícil, aquilo eram, em muitos casos, transtornos mentais não tratados, autismo, não se falava dessas questões, mas sempre existiam e essas pessoas passavam a vida inteira sofrendo com repercussões emocionais nos relacionamentos e até na fé, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, e não buscavam tratamento. Agora, tem uma variável que é o que explica muito esse aumento, que é o entendimento do que são essas doenças psiquiátricas no cérebro. Antigamente, se achava que essas doenças eram simplesmente uma baixa de neurotransmissores no cérebro. Então, quem escutou de uma maneira mais simples estava assim, depressão é baixa de serotonina, depressão é baixa de dopamina, não é bem assim. Hoje nós sabemos que a gente tem basicamente dois mecanismos que causam depressão ou os transtornos psiquiátricos, eu vou falar mais aqui da depressão. Um é um mecanismo genético e outro é um mecanismo relacionado ao meio, aos fatores que a gente chama de epigenéticos. Eu vou voltar um pouquinho nisso. A genética de depressão, então, é a primeira causa que sempre a gente tem que pensar, isso sempre existiu. Se alguém tem um pai ou uma mãe com depressão, ele tem um risco de duas a três vezes maior de ter depressão. Isso não é maldição familiar, isso não é nada disso. Então, assim, ah, você tem que quebrar esse espírito e tal. Tem brinca, assim, que às vezes eu vou dar palestra de igreja pra gente, ninguém quebra maldição familiar de careca, ninguém quebra maldição familiar de gente que fede de obesidade, mas as pessoas cismam que depressão é maldição familiar. Então, assim, existem genes, existem famílias com várias questões genéticas mapeadas que condicionam transtornos mentais. Agora, o mais interessante que é o responsável por esse aumento é o segundo fator. A gente sabe que depressão é uma doença inflamatória. Não é, como a gente pensava, uma doença basicamente da baixa de neurotransmissores. A maior parte das depressões que a gente trata hoje são doenças inflamatórias, onde o cérebro tem uma microinflamação e essa microinflamação vai alterar o funcionamento dos neurônios. O que é essa microinflamação? A gente tem uma região no cérebro chamada hipotálamo, outra chamada hipófise, não precisa guardar esses nomes, mas é o nosso repórter, cara. É a nossa arma biológica para lidar com o estresse. Essa região, ela saca que você está vivendo um problema e ela dá uma ordem para uma região do seu organismo chamada glândulas supra-renais e essas supra-renais produzem os hormônios do estresse, que é o cortisol e a adrenalina. Várias pesquisas têm demonstrado quando a pessoa passa por um estresse persistente, porque veja só, esse estresse, ele é bom se ele for de curto prazo. Esse estresse, ele é bom se ele for uma coisa para fazer um projeto, para você gravar aqui o Bibotalque, para você entregar um texto que você está escrevendo. Esse estresse bom, ele traz para você, cara, um modo turbo para você dar conta da tua vida. Agora, se você vive persistentemente sobrecarregado por estresse, essa ativação do eixo hipotálamo hipótese adrenal, ela produz tanto cortisol que isso começa a jogar uma cascata inflamatória no seu organismo. você começa a viver inflamado. O estresse crônico, então, a ausência do descanso, esse ritmo de vida acelerado, essa sociedade da performance, essa sociedade da eletricidade, essa sociedade das demandas afetivas muito rápidas. A gente tem estudos também sobre exposição de redes sociais, sobre tecnologia, aí a gente começa depois, mas esse ritmo acelerado, ele vem inflamando as pessoas aos poucos e isso vem afetando as funções cerebrais. Então, a gente tem uma questão sociológica que é muito importante. A segunda questão, ela diz respeito à alimentação. Hoje, a gente sabe que o intestino e o cérebro são uma coisa só. A gente tem mais serotonina no intestino do que no cérebro. A gente tem uma rede de feixes neurais no intestino que produzem inúmeros neurotransmissores. Quando eu fiz lá o mestrado, eu estudi exatamente isso. Como que era essa conexão cérebro-intestinal? E hoje a ciência sabe que se você inflama o seu intestino, se você irrita o seu intestino, se você bagunça o seu intestino, vai aumentar a porosidade do seu intestino, vai deixar de ser aquele filtro que ele é e ele vai deixar passar um monte de substâncias para o seu organismo que vão te inflamar também. Então, temos inflamação intestinal e aí envolve agrotóxicos, envolve alergias alimentares, envolve um mau hábito alimentar. A gente teve agora um estudo há poucos anos atrás onde foram submetidos dois grupos de pacientes e eles queriam ver a resposta dietética à depressão. O grupo que fez uma dieta porcaria aumentou 8% e o grupo que fez uma dieta mediterrânea bem controlada, que a gente chama de dieta mediterrânea avançada, teve uma melhora de 32%, mostrando como que a alimentação, como o estilo de vida, ele é importante sobre isso. E aí, a gente pode falar muita coisa, mas eu quero colocar uma outra questão. A gente vive um tempo muito afetivo, muito do self, cara, e isso também é uma pressão muito grande. Por quê? a preocupação com a felicidade, ela não existia, né? Isso é uma coisa muito da pós-modernidade. Ao se introjetar no sujeito, que ele é o responsável pela felicidade, que ele tem que ser feliz, que a felicidade é um bem de consumo, que a felicidade é um fim em si mesmo, isso vem colocando uma carga psicológica nas pessoas muito grande. Lá, o Rancho, lá da Sociedade do Kansas, ele fala uma coisa interessante, que esse estilo de trabalhar só o aspecto do sucesso, da prosperidade, só o aspecto, a gente está aí na teologia do coach, é outra história, mas todo esse movimento crescente da autoajuda, engraçado, né, cara? Nunca se vendeu tanto livro de autoajuda e nunca as pessoas foram tão infelizes, né? Nunca tivemos estado da depressão. Olha o paradoxo aí. Paradoxo. Então, assim, esse também movimento psicológico, afetivo, muito focado no self, muito focado na introspecção, muito focado na felicidade, como esse bem de consumo também é uma carga. Então, assim, dá pra gente falar aqui várias coisas sobre causas de depressão. Elas são causas biológicas, que elas aumentaram, causas psicológicas, sociais e até as espirituais. E aí a gente entra depois se você quiser falar. Mas, assim, muito da depressão ter aumentado também na vida de cristão se deve também à forma como eles vivem a espiritualidade. Não tem jeito, cara. A espiritualidade ruim, ela joga o cara pro buraco. Não tem como. Cara, enfim, gente, vocês percebem que o assunto é extremamente delicado. E essa parada do que você é aquilo que come é muito sério. E é uma coisa que eu peguei Covid e eu tive aquele sintoma de perder o paladar, né? Graças a Deus, o meu paladar voltou. E eu fiquei, acho que, quatro dias sem paladar. E, cara, realmente é horroroso, assim, você não sentir o gosto das coisas, assim, é bem estranho. Mas eu até brinquei com um amigo meu agora e falei, cara, se eu... Porque, assim, algumas pessoas estão com esse sintoma até hoje, né? Parece que 4% de quem pega Covid tem alterações persistentes de paladar. Então, cara, aí, pô, eu não fui uma dessas, né? Graças a Deus. Mas eu conversei com um amigo meu. Cara, talvez o único ponto positivo se eu permanecesse com esse sintoma da Covid é que, mano, eu ia tacar ali pau na salada, entendeu? Aí eu ia comer salada, nabo, aí eu ia comer japonês, essas coisas que eu não gosto, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte... Porque o seu cérebro já associou que picanha é bom, cara. Então, assim, não seria só o seu paladar, não é assim. Tento o que dizer, mas você já memorizou, né? Que bom picanha. Mas tem uma lógica nisso, né? Você falou da salada, a base dessa dieta mediterrânea modificada que eu coloquei é você fazer uma dieta menos inflamatória possível. Então, ela basicamente tem grão, saladas, castanhas, um pouquinho de derivado de leite, azeite, e ela corta um pouco o carboidrato processado, gordura saturada e açúcar. Porque isso irrita o intestino, cara, inflama o intestino. As pessoas querem uma solução mágica, isso dentro da fé, isso dentro também dos treinamentos psiquiátricos. Mas a grande sacada de sair do psiquiatra, as pessoas me perguntam, depressão tem cura? Aí é outra conversa depois, mas a grande sacada é a mudança de vida. Lógico, nós estamos falando aqui para essas depressões, frutos de estresse crônico, frutos de inflamação, frutos de uma vida desajustada. A depressão genética, biológica, existem pessoas que elas vão ter que tratar o resto da vida, assim como uma miopia. Veja só, trazendo uma questão cristã, né? Você é miope, nós tivemos lá o pecado original. Pô, o negócio fez uma merda fisiológica total, cara. Então afetou o rim, afetou o pulmão, afetou o coração e tal. Aí você vai para a realidade cristã, o que acontece? Todas as doenças do pescoço para baixo, elas são alvos de intervenção médica. Você não vê ninguém dizendo assim, você tem hipertensão porque você tem falta de fé, você tem hemorroidas porque você está em pecado, você tem... Pode ser, hein? Pode ser. Pode ser, né? Há controvérsia. Mas você já viu alguém assim, por exemplo, você está com dor de dente porque você não deu dízimo na semana passada? Ninguém escuta isso, cara. Agora, quando traz para as doenças do cérebro, nós não aceitamos. Por quê? Aí ninguém deixa de entender as consequências do pecado original na fisiologia, né? Aí, quando fala das doenças do cérebro, o cara acha que ele já tem o corpo glorificado. Quando fala que as doenças que não são do cérebro, o corpo dele é curtível. E aí, cara, é o grande B.O. O cara aceita tomar remédio para pressão, remédio para diabetes, mas se você falar com ele antidepressivo, não é de Deus. Então, essas depressões genéticas, voltando, elas são importantes a gente deixar isso claro para quem está escutando a gente, que existem pessoas que elas vão precisar de remédio. O remédio vai equalizar. O antidepressivo não é apenas um remédio que sobe neurotransmissores. Hoje, nós sabemos que eles ajudam a equalizar, eles põem os neurônios em bandas de transmissão melhor e os antidepressivos, eles até organizam a arquitetura dos neurônios. eles modificam como os neurônios se conectam e vai modificar a microarquitetura, ou seja, a gente chama isso de neuroplasticidade, que é como que a mente vai sendo transformada. Até acredito lá quando o Paulo fala da renovação da mente, lá em Romanos 12, ele está falando muito de neuroplasticidade, mas aí é outra conversa. A questão é que o tratamento vai ser importante porque uma depressão não tratada ela vai se cronificando e isso vai fazendo com que haja uma perda neuronal progressiva. A depressão não tratada, você está deixando o cérebro inflamado, desajustado, aquilo vai fazer ter uma perda neuronal e aquilo, cara, vai afetar a sua percepção de tudo, inclusive da fé. Você vê lá, primeiro reis 18 e reis 19. Não vou aqui falar que foi uma depressão, mas veja só, o Elias lá, reis 18, sou profeta pentecostal, passo a espada nos profetas de Baal, nove, vamento, só o Senhor é Deus, sai correndo, a unção do flash, chega na frente de Acabe, Deus faz lá uma coisa misteriosa na vida dele. Cara, reis 19, o cara tinha matado uma galera em reis 19, a Jezabel chega e fala assim, eu vou te matar até o fim do dia, a Bíblia diz que ele deita debaixo de uma árvore e pede para si a morte, cara, ou seja, ele pensa em suicídio, ele questiona o chamado, basta, toma logo a minha vida que eu não sou melhor do que os meus pais, ou seja, não dá ali para a gente, a gente teria que ter um tempo maior para avaliar, mas o cara no mínimo ele estava num burnout, no mínimo ele estava num esgotamento que quando afetou a questão emocional e afetou a questão biológica dele, afetou a fé dele, afetou a espiritualidade dele, cara, porque o cristão deprimido ele passa a não querer orar, ele passa a ter uma fé com mais culpa e aí se eles se virem em uma igreja que trabalha essas questões muito doentias, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, essa teologia do coaching, se o cara estiver inserido numa espiritualidade que não traz para ele uma resposta, cara, a fé vai virando um ciclo vicioso, ele está deprimido, ele está mal, ele acha que Deus o abandonou, ele não tem força para orar e aí ele entra num processo teológico, destrutivo e aí ele alimenta ainda mais a culpa e aí, cara, a fé que poderia ser o ponto de equilíbrio e as pesquisas médicas vêm demonstrando que a espiritualidade saudável ela é benéfica, não sei se você sabe, só falar esse contexto, em pesquisas médicas a gente tem dois tipos de espiritualidade, a espiritualidade intrínseca e a espiritualidade extrínseca, a espiritualidade intrínseca nos estudos mostra que ela é benéfica, é a espiritualidade que trabalha a ideia do sentido para a vida, por exemplo, é a espiritualidade que tenta trazer para o cara as respostas para o cotidiano, existencial, vamos colocar assim, a espiritualidade extrínseca é a espiritualidade que é focada na resolução de problemas, da barganha, a espiritualidade que ela serve ao sujeito por interesses secundários, os estudos mostram que essa espiritualidade ela é ruim para a saúde mental, mas a espiritualidade intrínseca ela é boa para a saúde mental, por isso que a gente tem estudos mostrando que a espiritualidade, o fato de você ter uma fé, previne mais suicídio do que um emprego, entendeu? É uma coisa muito interessante, a pessoa com esquizofrenia, por exemplo, que é a doença psiquiátrica mais grave, quando elas têm uma espiritualidade, elas têm uma evolução social, cognitiva, muito melhor do que as pessoas que não têm uma espiritualidade, tem várias pesquisas, tem uma pesquisa interessante que eles fizeram em 2016 nos Estados Unidos sobre até a oração, pessoas que tinham práticas de oração, elas tinham uma resposta melhor de saúde mental, a ciência tenta, né, mapear, colocar a questão da psicoendócrina, neuroimunologia, que é como que essas coisas poderiam melhorar a imunidade, fazer você achar a cura interna, mas, em suma, só pelo aspecto científico você pode ser ateu, se você for um ateu cientista, você vai argumentar que, ao contrário do que diz o senso comum, a espiritualidade é benéfica. Agora, se ela for ruim, se ela for tóxica, ela te mata. Então, quem nos assiste, assim, tem depressão e tem genética, cara, vai tratar, vai ser feliz e vai. Então, eu tenho duas perguntas para te fazer aí, para a gente, você falou, então, se eu entendi a sua fala, vocês perceberam que o Ismael, mano, é que, ó, tá, 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 e eu nem interrompo, né, eu nem interrompo. Mas, ô Ismael, então, duas perguntas aqui. Tem déficit de atenção e criatividade, então, nós estamos nessa turma, entendeu? É nós, estamos juntos. A minha, o pessoal fala, ô, cara, tu devia tratar esse teu TDAH, e eu falei, mano, se eu tratar isso aí, eu perco a minha criatividade, tá louco? Então nós temos dois tipos de depressão, pelo que eu dei a entender a tua fala aí Como é que uma pessoa pega depressão? Como é que ela descobre depressão? Acho que vamos tentar organizar isso pra até, quem sabe, as pessoas... Porque assim, uma coisa é depressão, outra coisa é uma tristeza profunda Que vai ser passageira, provavelmente E aí se não passar essa tristeza, então é porque é depressão Uma pessoa que não tinha quadro, de repente aconteceu um evento na vida E aquele evento na vida azedou ela, sabe? Então aí, como é que a gente faz essa distinção, cara? É, depressão, depressão que tipo, já tem genética, né? O cara já herda essas paradas aí Outras que o cara fica, cara, meu, hoje eu comi muito doce A minha filha fez aniversário, cara, eu tô me sentindo mal pra caramba E aí, cara, como é que a gente diz, né? Depressão que vem da família, depressão por um evento da vida Existe a depressão passageira ou não? Não, depressão não é passageira, isso é só uma tristeza Como é que a gente organiza aí, cara, nessa... Entendeu, né? Não, entendi, a questão é a seguinte O que eu coloquei até agora é o aspecto da psicopatologia, né? Por que acontece a depressão? Ou seja, quais são os mecanismos? A depressão, ela é uma só Se a gente for olhar no aspecto de sintomas, ela é uma coisa só Com essas causas que elas se interagem Ou seja, a genética vai interferir com o meio, que é a epigenética E isso vai desorganizar o seu cérebro ou não? Agora, a gente tem basicamente três quadros que a gente tem que definir aqui A gente tem a tristeza normal A gente tem a depressão E a gente pode colocar, já que a maioria que tá aqui escutando a gente é cristão Até um tipo de tristeza que eu acho que ela é espiritual Que ela é boa, assim Que é uma parada diferente, né? Mas vamos lá A tristeza normal, ela tá em baixa, né? Assim, os ninos cristãos, né? Antigamente eles falavam muito da dor Do sofrimento, né? Se paz a mais dor, se me deres gozar Se dor a mais forte, sofrer Ou seja, o que for tu me faz saber Que feliz com Jesus sempre sou Hoje, você vê que o assunto é tão ruim Que até o próprio louvor reflete esse humanismo Que o louvor é muito fogo Poder, chuva, beijar, tocar, amar, sentir Não se trabalham essas verdades Então, e no âmbito secular A tristeza também é mal vista, né? Você tem até vergonha de alguém chegar pra você E falar, tá tudo bem E você fala, assim, eu tô triste Pô, pega mal Você é triste, você é uma pessoa fracassada, né? E tudo Lembra lá de um corinho que falava assim Jesus é alegria e euforia todo dia Eu tinha vontade de matar, cara Quando eu escutava aqueles imagre Porque, cara, Jesus não é alegria e euforia Mas é salvos, cara Pode crer, cara, pode crer A gente tá desacostumado da tristeza A tristeza normal, ela não paralisa Ela não tira a sua energia Ela não tira o seu prazer total nas coisas Ela mantém a sua funcionalidade pra trabalhar Pra se relacionar E ela não afeta questões como memória Concentração, sono e apetite A tristeza normal, ela é proporcional, cara Terminei um namoro, eu estou triste Eu sou desempregado, eu estou triste Mas em momento algum eu tenho uma repercussão Nessas coisas que eu coloquei A depressão, ela não é só, então, tristeza Ela é uma tristeza acompanhada de perda de energia Perda de prazer Perda de vontade de fazer as coisas de iniciativa Que dura pelo menos 15 dias seguidas E que pode ser acompanhada de outros sintomas Alterações de sono Tanto pra mais quanto pra menos É mais comum depressões darem, sim, excesso de sono Mas depressão pode começar com insônia Depressão pode causar sintomas físicos Dores no corpo, fibromialgia muito associada à depressão Enxaqueca, dor abdominal Isso é muito mais comum em crianças e idosos E a depressão pode também alterar alterações cognitivas São alterações de concentração, de memória, de atenção, por aí vai Então, depressão, ela é Ela é uma doença De um agrupamento de sintomas Quando eles duram 15 dias ou mais E isso atrapalha Algum domínio social A vida social normal O trabalho Relacionamentos A própria expressão de fé Por exemplo, um pastor com depressão Aquilo vai contaminar o público dele Vai contaminar as pregações dele, etc Quando aquilo começa a trazer repercussão E dura mais de 15 dias Nós falamos numa depressão Então, tem essas duas Tristeza normal Que é adequado lá nos salmos, cara Tem muitos salmos Minha alma tá abatida Tô perturbado Não quer dizer que os caras estavam com depressão No mesmo salmo, ele termina dizendo Ah, o Senhor me visitou E de repente, a alegria voltou E etc e tal Isso são estados humanos A tristeza da depressão Eu acho que é uma coisa Tipo Elias dele, né Elias, por exemplo Pra mim, ele teve um pensamento suicida de crente Sabe o próprio pensamento suicida de crente? Não É porque é o seguinte Eu chego aqui pra um paciente Que ele não é cristão Você fala assim Você quer se matar? Ele fala Doutor, eu tenho pensado nisso Eu penso em comprar um revólver Eu penso em fazer qualquer coisa Aí você pergunta pra um cristão Principalmente se ele for mais pentecostal Ou não pentecostal Você pensa em se matar? Aí ele fala assim Não, misericórdia Eu não vou perder a minha salvação E tal Por isso que eu não ia entender calvinista, cara Depois a gente entra nessa história Entendeu? Mas no dia de pentecostal Ele fala assim Ah não, eu não vou me matar não Porque eu posso perder a minha salvação E etc e tal Aí você pergunta pro cara Fala assim Tudo bem Você não quer se matar Mas você tem orado Pedindo a Deus pra te levar Ele fala Cara, eu oro todos os dias Pedindo pra Deus me levar E etc e tal Eu lembro um cara que atendia um pastor Ele falou comigo assim Doutor E eu não tenho coragem de matar não Mas eu faço umas caminhadas na BR E eu fico pensando Deus, que um dia tantos carros Pegam e perdem o controle Por que o senhor não mandou pra mim um carro Perder o controle Me matar atropelado Resolvi o meu problema Entendeu? E etc e tal Então assim O cristão ele vai sofrendo Desses sintomas que eu coloquei De uma maneira um pouco diferente Mas os sintomas são os mesmos A perda de energia Pode ser uma perda de energia De igreja A alteração cognitiva De atenção, concentração e memória Pode ser traduzida Como uma dificuldade de concentrar Pra ler a Bíblia Pra orar O cara que tá com depressão mais grave Cara, não adianta você ficar falando com ele Você tem que ler a Bíblia e orar Não, isso o cara já sabe Ele não tem forças pra fazer isso Então O sintoma do cristão Às vezes ele é levado pro lado Da batalha espiritual É um diabo A gente pode falar nisso se eu quiser Mas assim Deus tá me pesando a mão Eu estou em pecado Eu estou com alguma brecha Eu estou Eu preciso fazer uma libertação É isso porque eu não deu dias No semana passada E vai vendo, cara Como que isso vai perpetuando Mais o sofrimento, né Como que a espiritualidade saudável Pra alguém que tem depressão Ela é importante E aí eu penso, né Que às vezes os filhos do mundo Eles são mais ágeis mesmo Que os filhos da luz Porque o cara lá de fora Que ele não tem essa dinâmica Ele vai lá e trata, cara E ele melhora E o outro fica enrolando Fica, entendeu? Até deixado de buscar ajuda Sim Pois é, porque tu tá falando aí Doutor Que a espiritualidade É uma coisa importante E ninguém nega isso Tanto que como você mesmo disse Estudos, né Até em faculdades de medicina Está tendo agora A disciplina de espiritualidade, né Então a espiritualidade Ela não é mais Uma discussão só da igreja Mas independente De confissões de fé Ou até mesmo Agnósticos Ou ateus Reconhecem a importância Da espiritualidade Então assim E talvez seja por isso Que muitos cristãos Não vão tratar Ou não procuram, né Aquele Não, isso é coisa pra louco Psicólogo é coisa pra louco Eu não preciso de terapia São falas muito frequentes No meio de cristãos E não cristãos também Tá? A pergunta é a seguinte Quando eu devo Eu como cristão Que frequento uma igreja Ou um cristão Que estou passando Por alguma das coisas Que tu acabaste de elencar Quando eu procuro ajuda Ok? Quando eu me... Ó, cara, tá acontecendo isso? Vai direto pro ps... Assim, quando eu vou pro psicólogo E quando eu já vou direto pro psiquiatra Né? Pra quem não entendeu O psicólogo não pode receitar remédio O psiquiatra vai te dar prozac Quando que eu reconheço Que eu preciso de um tratamento E que dicas tu pode dar Para pessoas Que frequentam, né? Espaços públicos Seja igreja Seja trabalho Poder... Oxa, cara Eu acho que isso aí É passível de terapia e tal Enfim A primeira pergunta Responde a segunda Na verdade, né? Mas manda bala E é legal, cara Porque, assim Essa relação da igreja Com as doenças psiquiátricas Ela é uma coisa doida Até a idade média, cara Todas as doenças Eram tratadas na igreja Então, assim O cara que tinha uma Uma esquizofrenia Ele era visto como endemoniado E ele sofreu exorcismos e tal E quando veio ali A questão da Da modernidade, né? E aí veio o boom da psicanálise A virada do século O Freud chegou a falar, cara Que o religioso iria morrer Que era muito daquela coisa Da era da razão, né? Depois a gente viu aí, né? Que a razão morreu Mas por muito tempo A gente achou que a ciência Ia romper essas ilusões religiosas E fato é, cara Que a gente vive A era de maior Progresso tecnológico e científico E a espiritualidade está em alta E ela continua sendo Uma inserção E como eu disse Com estudos mostrando Que ela é importante Tu sabe que A Organização Mundial de Saúde Ela chegou a colocar em 2003 Uma ideia De que a gente aprende Na faculdade Que saúde é um bem-estar Físico, mental e social E não apenas Uma ausência de doença E a Organização Mundial de Saúde Falou que deveríamos Incluir a espiritualidade Que a saúde Não é só um bem-estar É um bem-estar físico Emocional, social e espiritual Tanto a importância, cara Da fé Para a vida das pessoas Principalmente em países Como o nosso Então Respondendo a sua pergunta A igreja, cara Ela tem um papel muito grande Porque o primeiro lugar Que as pessoas vão buscar ajuda É dentro de uma comunidade Em geral As pessoas começam No pequeno grupo Pastor da herança pastoral Com líder da igreja Ali é o start Para as pessoas Buscarem ajuda Na maioria da população Por exemplo Cristã brasileira Mesmo não cristãos São trabalhos muito de igreja Que as pessoas Às vezes vão buscar uma ajuda Quando elas estão Num choque emocional Isso é tão curioso, cara Que no auge Da teologia da prosperidade Na década de 80, 90 A chamada dos cultos Já reparou? Era grana Era dinheiro e tal A parada hoje não A parada hoje As chamadas são emocionais São sucesso São a felicidade São os problemas amorosos A parada hoje é essa A galera vai adaptando Vê o espírito do tempo E adequa Até de depressão Eu já vi também Até uma chamada Bem sombria Você sofre de depressão E tal Você vê espíritos Então a galera faz Pega o zeitgeist O espírito do tempo Então a gente tem Algumas dicas Primeiro Tu falou bem Psiquiatra e psicólogo São coisas diferentes Vamos tentar Fazer uma coisa Mais simplista Eu sei que é a coisa Mais complicada Mas vamos pegar lá Por exemplo O texto do Anolicense 523 A gente é corpo A gente é corpo Alma e espírito Biológico Psicológico Que é mente Vontade Emoção E a questão espiritual Imagina que o cérebro Ele é o hardware Ele é o computador Ele é o HD Ele é o teclado Ele é o fone O fone é nosso ouvido Então toda a parte estrutural Do hardware A gente vai chamar aqui De corpo Que no nosso caso Na psiquiatria É o cérebro A alma Nesse contexto Que eu vou colocar De mente Vontade E emoção É um grande sistema Operacional Então o Windows Vamos chamar de alma Ou sistema operacional Do Mac Mas vamos usar aqui o Windows Vamos chamar de soul Pô Bonito hein Soul Sistema operacional E aí nós temos A realidade espiritual Então veja só Nós cristãos Acreditamos que O HD Vem de fábrica Corrompido O HD Vem de fábrica Com problemas Então assim Por mais que você lute Você só vai ter Um hardware Perfeito Quando Jesus voltar E te dar um HD novo E a questão emocional É uma coisa dinâmica Todos os dias Nós instalamos Coisas boas No nosso sistema operacional Pode ser a palavra de Deus Pode ser um livro Pode ser as verdades espirituais Aí é uma outra história Dá um outro dia Pra gente conversar aqui E nós instalamos Coisas ruins A medicina vem demonstrando Que esses arquivos ruins Eles são instalados Desde útero Desde gestação Você já começa A receber informações Que vão sendo Instaladas na sua mente Instaladas no seu Sistema operacional E isso é muito Determinante Para a sua vida Emocional no futuro Por exemplo Crianças com estresse Na infância Têm dificuldades De responder ao estresse Na idade adulta E por aí vai A Bíblia por exemplo Quando ela usa um termo Fortalezas da mente Pra mim é muito claro Quando a gente vai No campo das ciências Cognitivas Em psiquiatria A gente tem um conceito De esquemas mentais E erros cognitivos Que são tipo Vírus Que atingem O sistema operacional Que eles começam A atrapalhar o sistema São vírus muito fortes Que eles começam A puxar os outros Software Aí você pode chamar E a galera curte muito Da libertação O vírus da rejeição O vírus da falta De paternidade Tudo isso é legal Não sou um crítico disso Mas ou seja Esses vírus estão ali De repente Você aceita Jesus Você converteu Beleza Glória a Deus Você aceitou Jesus Isso não significa Que Deus trocou O seu HD O seu HD Continua corrompido E continua sujeito Às doenças Da mesma forma O seu software O seu sistema operacional Tá cheio de porcaria Tá cheio de coisa ruim E aí a conversão Ela é um início De um processo De limpeza Onde Deus Começa a fazer Transformações Na sua mente Aí Paulo fala Da renovação Da mente E é por isso Que a transformação É de glória Em glória Deus não dá Um reset Um formate Quem é jovem Não sabe o que é formate Ser dois pontos Mas Deus não formata O seu sistema operacional Então quando a gente fala De psiquiatria Psicologia A gente tem que entender isso O psiquiatra Ele vai atuar Predominantemente No hardware Ele vai te medicar Ele vai tentar Organizar o seu HD Aumentar a memória RAM Para você processar mais Então ele vai te dar Um antidepressivo Aquilo vai melhorar A sua energia Vai melhorar O seu humor Pode regularizar O seu sono Ele vai trabalhar Não que a sua história Não seja importante Mas a ideia Do psiquiatra É trabalhar muito A funcionalidade Quando nós vamos Para a terapia Nós estamos falando Da alma Nós estamos falando Da mente Eu não estou falando Da alma espiritual Não Eu estou falando Da alma mente A terapia Ela vai ser o que? Um processo De reorganização Emocional De trabalhar Você pode chamar De fortalezas da mente De conceitos mentais O psicólogo Ele vai te ajudar A orientar Esses pontos emocionais Que são pontos De tensão E fragilidade A gente tem Conceitos emocionais Que são muito importantes Para o funcionamento Dos conceitos emocionais Menores Estão relacionados Por exemplo A afeta A autoestima A aceitação O psicólogo Ele vai trabalhar Essa reabilitação Com você E aí cara Não tem Não tem milagre Não adianta você fazer Um curso de coach De três dias Gritar uhul Fazer um monte de coisa Que você não vai conseguir Resolver isso em três dias Tá, pera aí Ô Ismael Mas é o seguinte Tu tá atacando os coach E eu concordo plenamente Coach nem é gente Mas assim ó Brincadeira tá gente A gente tá zoando Esses coach aí De internet Os empreendedores de palco Tem coach muito sério Tá, tem coach muito sério Mas o Ismael Tu tá falando aí Da galera que busca As soluções fáceis Mas cara Não tem muita gente Que tá Tá todo zoado E ele vai direto No psiquiatra E fala assim pra ti Ô doutor Me dá um remedinho aí Que eu preciso Eu não posso parar Minha vida pra fazer terapia Também tem essa galera Que te procura Eu imagino Porque também não quer Sentar com o psicólogo E desatar os nós ali Como é que é Aí o psiquiatra também Ele tem um pouco Dessa questão Como é que é esse negócio Lógico que assim Que às vezes Num primeiro atendimento Você tem um acolhimento Pra tentar Reabilitar o sujeito Não é errado ele ir no psiquiatra direto Mas assim O tratamento psiquiátrico Ele não é só A prescrição de medicação Ele envolve uma gestão Da emoção Uma gestão Da vida do sujeito Então assim Quando nós falamos Na questão psiquiátrica O psiquiatra Ele vai atuar nesse hardware E aí ele vai trabalhar Em conjunto com o psicólogo E aí entra A espiritualidade Falei corpo Alma e espírito Aí cara Uma coisa que me dói Que eu vou te dizer assim Como profissional Que é psiquiatra E é cristão É que às vezes Cara No consultório O cara te paga A consulta Pra você fazer Discipulado O cara chega Tão bizarro Com uma fé Tão bagunçada Com conceitos De espiritualidade Tão doentios Que se você Não corrigir A visão de mundo Dele relacionado A fé Eu fico lá no Instagram Fazendo muita zoeira E tal Mas uma das coisas Que eu acho Que mais é legal Na rede social É isso Se você não Corrigir essas distorções Você não vai conseguir Trabalhar as duas primeiras Porque veja só Se o cara acha Que remédio É falta de fé Ele não vai ficar No meu consultório Se o cara acha Que a questão Emocional dele É só ele fazer Um retiro De três dias De libertação Fazer um inquérito De batalha espiritual Confessar A todas as mulheres Que ele pegou Na vida Todos os pecados Porque é isso Que vai resolver Instantaneamente A vida dele Se eu não Corrigir algumas percepções Ele não vai sair Daquilo nunca E aí Lógico gente Eu sou aqui Eu brinco que eu sou Um reformado Carismático Eu acredito em muita coisa Já vi de tudo E nós podemos Depois se você quiser Falar Existem depressões Que são espirituais sim Mas em grande parte A igreja tem esse papel Ela vai corrigir Então o primeiro papel Da igreja Ter uma espiritualidade Saudável Ter uma teologia Saudável Segunda coisa Que uma igreja Tem que ter Ela tem que criar Um ambiente de confissão Confessar os vossos pecados Uns aos outros E ser expurado A igreja não pode ser Um centro de vitória Ela não pode ser Um centro de entretenimento Ela não pode ser Um centro Focado no sucesso Ela não pode ser Um centro De pessoas super felizes Ela não pode ser Um centro De pessoas perfeitas Ela tem que ser Um ambiente Que favorece As pessoas Serem humanas Eu até brinquei Outro dia Com um pastor Que eu tava atendendo Eu falei Cara Vocês tem que fazer Uns cultos De testemunho ruim Os caras chegavam Na frente E começaram a contar Sua tragédia Boa, boa Claro Super aceito Tô com câncer Tô viciado em pornografia Tô com depressão Tenho vontade de matar Minha mulher Pra galera começar a sacar Tem gente normal ali E aí Voltando a sua pergunta O pastor O líder Seja lá quem for O conselheiro cristão Aí ele tem que saber Os limites dele Então feito essa espiritualidade Criando um ambiente De acolhimento Aí ele vai fornecer As ferramentas espirituais Ele vai orar Ele vai ler aquela bíblia Num processo mais ativo Porque o sujeito Ele tá às vezes Comprometido E aí é a hora Do crente ser raiz Visitar, cara Estudar a bíblia junto Aí eu falo Que a gente tem que Chamar o espentecostal Nessas horas O reformado Não dá conta não Entendeu? Para, para, rapaz Gente, quem tá falando É o nosso convidado Ok? Por favor Aí você tem que Tá junto, cara E corrigir, né, cara Aí é a hora Que o reformado Tem que ser chamado Aí a gente tem Que corrigir Essas distorções De fé Feito isso, cara O pastor, o líder Tem que entender o seguinte O paciente tá com sintomas Ele tá com repercussão Na vida dele Tu tem que encaminhar Para o atendimento profissional Assim como você faz Você não Você não chega Para alguém no seu gabinete E fala Cara, você tá com dor de dente Vou orar por você aqui Você vai fazer uma campanha De sete quintas-feiras Pô, não é assim, cara Tu manda o cara Para o dentista Não, tu tá errado, cara Antigamente Nos cultos pentecostais Era muito Era acontecer muito Os tal de dente de ouro Mas enfim Isso eu deixo pra outro programa Vai ser outra história Vai lá Mas aí Então a igreja tem que o que? Encaminhar essas pessoas Para profissionais Então quando você tem sintomas De alerta O sujeito está Com apatia Ele está com repercussão social Ele está com repercussão familiar Ele está com comprometimento Da espiritualidade Ele está com alterações De sono De apetite Cara, não segura sozinho Encaminha para o profissional Posso mandar direto Para o psiquiatra? Posso Mas no geral Se esse paciente Não for com sintomas De ultra alerta Ele pode ser sim Encaminhado primeiro Para um psicólogo Porque depressão leve A depressão que não Tem tantos sintomas Eu vou falar O que é a depressão grave Ela pode ser Às vezes tratada Só em terapia Agora Sintomas psicóticos Depressão com sintomas psicóticos São aquelas que O paciente tem delírios De perseguição Ele acha, por exemplo Que o diabo Está querendo pegar ele Ele está escutando vozes E ele acha Que é o diabo Que está falando Na cabeça dele Ou que é Deus E etc e tal A depressão com pensamentos De morte E aí fica a dica Que eu dei anteriormente Não chega para o cara E fala Tu quer se matar Se ele for pentecostal Ele vai negar Se ele falar Você está orando Para Jesus voltar Você está ansioso Pela volta de Jesus E tal Então assim Você tem que começar A trabalhar nessa linguagem Se você percebe Ideação suicida Tu tem que encaminhar também Se você está tendo sintomas Relacionados Por exemplo Alterações de humor Com agressividade Com impulsividade Tu tem que encaminhar Já direto para o psiquiatra Ou seja Na dúvida Encaminhe ao psiquiatra Encaminhe ao psicólogo Faça uma visão Como eu disse O tripé Biológico Emocional Espiritual Se a gente fizer isso Bem feito A gente vai Agora No ponto de vista macro Aí é outra história Como que a igreja Pode trabalhar Antes de tu responder A Ana Paula Que já quer agradecer Ela deu um super chat A Ana Paula está com essa dúvida Estou tendo muita dificuldade De estudar E me concentrar Em até ler a Bíblia E orar Neste ano Em especial Será que devo procurar Um psicólogo? Pois é Olha só Ana Paula Dentro daquilo que eu coloquei Você precisa de olhar Em geral Vi pela sua foto aí Que você é muito jovem Em geral A maior causa De questões De concentração De dificuldades De estudar Em jovens É o tal Do estresse crônico Que eu coloquei Anteriormente É o cansaço É a sobrecarga A gente está vivendo Um ano De uma sobrecarga Psicológica Muito intensa Por mais que Você pode ser Até alguém Bem tranquilo Em relação A pandemia E tudo Mas isso Vem afetado A gente De uma maneira Muito grande E a Bíblia Por exemplo Diz que a dor Do coração Ela faz secar Os ossos Ou seja Onde a gente Tem uma angústia Social Ou uma angústia Individual Aquilo vai afetar A biologia Da gente Então se você Está com dificuldade De concentração Em memória Procure inicialmente O médico Para ele poder avaliar Se isso é uma coisa normal Ou se é alguma coisa Descompensada Por exemplo Anemia Problemas de tireoide Deficiências de vitamina B12 Existem vários quadros Que eles podem dar Dificuldade de concentração De memória E que tem que ser feito Um diagnóstico diferencial Entre o cansaço normal E o cansaço É a dificuldade de memória Fruto de uma alteração metabólica E o cansaço É a alteração de memória Fruto de uma depressão De uma ansiedade Então procura um psiquiatra Que ele faz Esse diagnóstico diferencial Se o psiquiatra Ele achar Que está tudo certo Está tudo bem O que ele vai fazer? Ele vai te encaminhar Para o psicólogo Olha Ana Paula Você não tem critérios Para uma depressão Olha A sua saúde física Está muito boa Olha Você não tem Nenhum sintoma de alarme Eu vou te encaminhar Para o psicólogo Para você fazer Uma reabilitação de vida O teu problema É que você não está Conseguindo organizar As suas prioridades O seu problema É que você não está Gestão de tempo O seu problema É que você não está Organizando o seu sono Você precisa de uma higiene de sono Seu problema é Que você fica em rede social Até tarde E aí E aí cara Não sei se você sabe Tem uma dinâmica Muito forte Hoje em dia Que a exposição A redes sociais E a exposição A telas De aparelhos eletrônicos É um fator Provado Com alterações Do sistema límbico cerebral E isso tem sido relacionado A inúmeros quadros psiquiátricos Depressão Transtornos de ansiedade E tudo Então Aí ele vai para o psicólogo Então assim Mais ou menos A sua pergunta é essa Espero ter conseguido te ajudar Ó gente É o seguinte Não mandem mais perguntas Porque o cara já dá uma consulta Completa aqui Entendeu Muito bom Ismael Você ia falar agora De como a igreja Como a igreja pode Mais algumas dicas Em relação à igreja Como a igreja deve agir Em relação a isso Pois é Então assim Voltando em relação à igreja Eu dei a dica aí Do ambiente teológico saudável Do ambiente de confissão Mas tem uma coisa melhor Eu creio Que toda a igreja Ela deveria capacitar Alguns membros Que gostem Cara Da temática Do aconselhamento Que tem isso Como vocação Para serem Para serem Pessoas que vão Acolher Essas pessoas Com algumas dificuldades Emocionais Não é profissionalizar Teve experiências Nos Estados Unidos E algumas igrejas Muito ricas Elas resolveram Criar departamentos De saúde mental Dentro das igrejas Foi um estrago Total Porque De repente É Porque isso gera um problema A igreja De repente Então Isso não é problema meu Você começa a achar Que Você não precisa mais Atuar naquelas pessoas E vão terceirizar Para os psicólogos Psiquiatras Eu não acredito Nesse modelo Mas eu acredito Que a pessoa leiga Bem treinada Ela pode ser capaz De reduzir muitos problemas Ela pode Ser capaz De fazer um acolhimento Sustentado Ela pode Quebrar tabus Ela pode Expressar Esse amor Que envolve ali Porque o cara com depressão As pessoas me perguntam assim O que que eu falo Então eu falo Olha Se tu falar assim Hum 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 O cara já está curado Porque Só de você ouvir Só de você ouvir O cara já sai melhor Entendeu Você sabe O Bibo Que o cara chega aqui No consultório Eu passo um remédio Para ele Que demora às vezes Duas, três semanas Para fazer efeito E eu sempre peço O paciente De me ligar Uma semana depois Muitos caras Me ligam e falam assim Cara Eu já estou me sentindo Muito bem Muito bom Vou parar o remédio Mas o que que foi cara Foi o primeiro lugar Que ele teve uma confissão Isso acontece muito Com os pastores aqui O cara é pastor Ou a gente pode falar disso Ele não pode ter essas coisas Ele fica com medo De falar dentro da igreja Porque se ele falar O presbitério A comunidade vai limar ele Vai passar o rodo nele Ele chega aqui no psiquiatra Ele fala Cara Então A igreja Eu acho que a igreja Deveria ter sim Treinamentos Anuais Para um grupo de pessoas Trabalhar essas pessoas E aí cara Eu dou um conselho aqui Para os líderes É difícil uma igreja hoje Cara Que não tem um psicólogo Que quer servir Tem cheio de gente formada Que está doido para trabalhar Pegue essas pessoas Coloque ela para dar cursos Para dar treinamento Para trazer uma educação Para fazer O que é depressão O que é ansiedade Como ajudar essas pessoas Então assim A gente tem que ser ativo Nesses treinamentos Então eu acredito Que a igreja Ela é um centro Do reino como um todo Né cara A igreja tem que trabalhar Eu brinco que a igreja Tem que trabalhar Até a etiqueta da gente Cara Ensinar até A se computar A gente tem que aproveitar A mão de obra Que a gente tem na igreja Para parar E eu acho que a gente Tem que criar Essas medidas ali Dentro da espiritualidade Então a igreja tem um papel Para mim muito grande Se tu pensar No mínimo Nós temos aí 40, 50 milhões de pessoas No Brasil Que são evangélicas Mais um Talvez um tanto desses Que são católicos Praticantes Onde as pessoas Primeiro buscam as respostas São dentro das comunidades Então olha A responsabilidade Que nós temos De orientar essas pessoas Aí no caminho certo Legal Até muito do que você Acabou de falar Foi Acho que responde A pergunta do Daniel Ribeiro Aqui Como me preparo Para acolher uma pessoa Com transtorno depressivo Ansioso na igreja Uma boa pergunta É uma boa pergunta Então o primeiro ponto Daniel É não aumente Os pesos Dessa pessoa Não reforce Os estereótipos Que ele já tem Ele já está sentindo Que ele às vezes é fraco Ele já está sentindo Sem esperança Ele às vezes Já está sentindo Que Deus não o ama Ele já acha Que é um pecado Então a primeira coisa É não fornecer Uma solução rápida Segundo O aconselhamento Acolher alguém Com depressão Na igreja Não pode ser Um trabalho De intervenção Única Não é um evangelista De rua No carnaval Você vai lá Entrega um folheto Fala Jesus e sonha As pessoas com depressão Por característica Elas têm uma dificuldade De permanecer No processo de fé No processo Da espiritualidade Então Você tem que ser Mais ativo Vai ser uma pessoa Que vai parecer Que ela não quer Vai parecer Que ela não está Querendo conversar Com você Você vai se sentir Às vezes rejeitado Vai ser aquela pessoa Que você vai ter Que andar um pouquinho Mais Uma milha a mais Ou seja Você vai ter que fazer Um trabalho continuado Seriado Vai recisir Algumas intervenções Às vezes Na terceira Ou no quarto encontro Na hora que ele perceber Que você é confiável Na hora que ele perceber Que você vai guardar sigilo E na hora que ele vai perceber Que você não está Interessado Na dor dele Apenas Para Digamos assim Se eximir Do problema De responsabilidade Quando ele sentir Por empatia Que você quer construir Uma relação de ajuda Ele vai soltar As informações Para você Sabe que isso acontece Cara Até no consultório médico Eu tinha uma paciente Que ela Ela Tinha uma depressão Ela não melhorava Cara Essa menina não melhorava De jeito nenhum Ela era uma cristã E tem umas coisas assim Que com o tempo Você vai pegando E um dia eu disse Para ela Quarto encontro Eu falei Para eu conseguir te ajudar Você precisa De me contar De fato Todas as coisas Eu tenho a sensação Que você tem medo De me contar Alguma coisa E aí ela Falou comigo Ela falou Olha cara Eu vou te contar então Eu cristã Nascido na igreja Casado com meu marido Passei num concurso Tinha uma prova física Meu marido Tinha passado No doutorado Engravidei O que eu fiz? Fiz um aborto E tal E aí Ela me contou Falou Olha E isso doutor Quando eu vejo Uma criança no shopping Quando eu vejo Uma pessoa na rua Com um filho Aquilo me dói muito Eu fico pensando Onde está o filho E isso é uma dor Muito grande Por quê? Olha a frase dela Porque eu tenho certeza Que Deus nunca vai me perdoar Eu tenho certeza Que Deus nunca vai me perdoar E aí eu brinco Com o discipulado Aí eu conversei com ela A gente foi falando Sobre o perdão Toda aquela história Toda que a gente faz Nesses casos Quando o paciente É cristão E nos permite fazer isso De maneira mais ética E aí fui trabalhando Com ela essas questões E eu falei com ela Eu falei Olha Você nunca contou isso Na sua igreja Seu pastor Falei Não Porque o ministro Louvou Se eu contar isso Na igreja A situação Vai ficar feia Para o meu lado Então olha só Como é que é o acolhimento Respondendo a sua pergunta Em momento algum Eu coloquei ali Uma ideia Mesmo que a gente saiba Que a pessoa possa estar Num pecado Algum problema A gente não entra Com isso a pior Isso são correções Que são feitas depois E eu virei para ela Eu falei Olha você vai começar A orar Para que Deus Que não seja Uma coisa só Cognitiva Mas que seja Uma coisa do coração Está muito na moda Agora a teologia Do coração Isso na psiquiatria É muito forte Eles estão certíssimos A coisa só acontece Na cura Quando ela passa Pelo coração E aí eu falei Com ela Deus vai dar um jeito De te falar no coração E aí um dia Ela me contou Que ela estava dormindo E ela teve um sonho A gente tem que tomar cuidado Falar essas coisas Olha Olha aí Ela teve um sonho Muito legal Que Deus mandava Uma criança Num sonho E a criança Falava assim com ela Olha Eu tenho uma mensagem De Deus Que era para você Parar de se culpar Porque eu estou No céu com o Senhor E aí essa menina Cara Depois desse sonho Ela acordou Cara Liberta Curada Pode qualquer tempo Que você quiser Ela teve um processamento Da dor emocional Muito grande Então assim Olha como que o acolhimento É importante Se eu já colocasse De cara Barreiras Ela nunca me colocaria Aquilo Então a gente tem que ser Um pouco mais aberto Para isso O pecado Alguém perguntou E depois a gente pode Falar disso Não vamos falar Eu já coloquei Isso aqui Eu mesmo estou perguntando Está dentro da minha pauta Que o Porreca E a Lari Sugeriram para mim Porque assim Já que a gente está Dentro do contexto De igreja Galera Vocês perceberam Que nós levamos aqui O papo Aliás O próprio convidado Acabou levando bem Para o ambiente De igreja mesmo Por mais que ele fale Do contexto da fé Ele traz a ciência Para o nosso papo Inclusive tem um Tem um destaque ABC2 Que você fez com o Victor Fontana Para quem gostou De ouvir o Ismael Tem mais coisa dele Na internet Ismael Sobrinho ABC2 Ou destaque ABC2 Ismael Sobrinho Joga no Google Que você vai achar A entrevista que ele fez Com o Victor Fontana Cara A gente está em um ambiente De igreja e tal E nós acreditamos Na realidade do pecado Então tem essa pergunta E depressão é pecado? Uma vida de pecado Pode ocasionar Um quadro de depressão? E aí? Bom, vamos lá Vamos primeiro assim Colocar as interfaces do pecado Nossa Considerarmos o pecado original Toda a enfermidade Do pecado Porque o pecado original Ele deturpou A sociologia A fisiologia E aí a espiritualidade Ou seja Mas nós não vamos falar aqui Desse pecado Universal Vamos colocar assim Dessa questão Do pecado original E de nós já Nascermos com as consequências Do pecado Mas vamos lá Individualmente A gente pode pensar o pecado Sobre diversas maneiras Eu creio particularmente Todos os princípios bíblicos Eles têm uma lógica De funcionamento Que casa Com o propósito Fisiológico E emocional Que Deus nos fez Então assim Quando a Bíblia diz Que os mandamentos Não são penosos Eu acrescento assim Que os mandamentos Eles são terapêuticos Eles organizam O self do sujeito E eles fazem Com que nós Possamos trabalhar Dentro de uma lógica Que Deus planejou Para que a gente Pudesse trabalhar Então vou dar um princípio Aqui simples Que fica mais fácil Para quem está assistindo A gente Está escutando A lei do sábado Não vou entrar aqui No sábado Sábado Mas vamos lá Xabau Xabau O descanso Vamos lá O descanso O sabático E tudo Cara Esse é um princípio Muito médico Se nós Se nós O sistema O sistema De recompensa Atinge vários Neurônios dopaminéticos No corpo E isso Traz alterações Fisiológicas Que diminuem A produtividade Diminuem A concentração E fora os riscos Secundários Da desrealização Do sexo É outra conversa Dá um tema Aqui só Sobre tomografia Ou seja É um outro exemplo Que se eu tenho Uma vida De pecado Eu vou Também Adoecer Psiquicamente Se eu Sou homem E eu não Assumo O propósito Cristão Em relação A masculinidade E o papel Do homem No casamento Se eu não Luto em Deus Se eu não Luto em oração Para ter a minha Identidade paterna Estabelecida Que é um conceito Muito bíblico Aí você vai lá Para a psicanálise Todos os estadiosos Da psicanálise Somente o Lacan Eles vão definir O que? Que a figura paterna Ela é super importante Para o estabelecimento Da dinâmica afetiva Emocional Do sujeito E isso é importante Para criar Um conceito De lei inconsciente Que vai impedir O jovem Lá na frente De envolver Com uma série De compulsões Ou seja Se eu bagunço A minha identidade Como homem Se eu deixo De ter a minha Estruturação Dentro dos parâmetros Bíblicos Ou o cara Que é omisso Ou a mulher Que é Jezabel Se eu quebro Os princípios espirituais Que Deus colocou Para que eu viva Eu também Vou ter uma consequência Na minha família Eu vou ter depressão Agora Quando se entra Essa questão Da depressão E o pecado Aí a gente Tem que falar Do diabo Vamos entrar aí Você quer entrar nisso O diabo O diabo Jesus Mesmo convertido Não num crente Não num crente Pelo amor de Deus Não num crente Mas aí o seguinte Quando nós Convertemos Aí eu acho Que é Mas você sabe Que você falou Do crente Mas tem muito crente Que ainda acredita Que um crente Fica endemoniado É outra conversa Vou dar minha opinião Aqui Para um crente Chegar no nível De uma possessão Demonica O cara Ele está muito longe Ele quebrou As barreiras Ele deixou Dalila cortar o cabelo Porque Eu digo isso Senão A gente é muito vulnerável Mas e Pedro Pedro faz uma declaração Maravilhosa E depois É usado por Satanás Calma Pedro ainda não era Crente direito A gente tem que colocar Essas coisas Porque parece Uma coisa óbvia Cara Mas eu estou trazendo Isso aqui Porque tem muita gente Sofrendo Achando Cara Que está com depressão Porque o diabo Está morando No corpo dele Porque o diabo Está controlando A mente dele Totalmente E tudo Agora Nós não podemos Negar o fato De que No âmbito Das emoções No âmbito Das ideias No âmbito Dos pensamentos Não falando aqui De leitura De pensamentos Mas no âmbito De tentar Jogar A sua mente Em cima De conceitos Mentais Que são negativos Ou tóxicos Nesse âmbito Vou colocar aí De uma maneira simples No âmbito Do software Eu creio Que nós somos sim Constantemente Bombadeados Com os dados Inflamados Do inimigo Eu creio também A opressão É super possível O próprio Paulo Fala que Minha memória Não me fale Mas ele se sente Esbofeteado Até pelo adversário E tal Não A opressão Eu penso Que ela é inegável Isso Eu Não Também E aí A gente fez Nos pacientes A opressão É um estado Onde o inimigo Tenta bombardear A mente Ele tenta Atuar No software E aí Eu vou te dizer Uma coisa Veja só O cara Tá deprimido Sabe o que acontece Com o deprimido Ele tá com Seu firewall Com o seu antivírus Baixo Então A Bíblia diz Resistir ao diabo Ele fugirá de voz O cara tá deprimido Ele já tá com a mente Dele negativa Ele já tá com a mente Dele pessimista Se no âmbito da ideia Entra um pensamento Que viver não é bom E que ele tem que morrer Vamos supor Que o inimigo Tente colocar pessoas Ou colocar conceitos No sistema operacional Esse cara Ele tá muito mais vulnerável Esse cara Que tá emocionalmente mal Ele tá muito mais vulnerável Porque a sua biologia Sua psique Estão Fragilizadas Ele está muito mais vulnerável Espiritualmente Do que aquele cara Que tá inteiro Que ele tá bem Que ele vai declarar A palavra E aí vai Dentro do contexto De cada um cristão Então no âmbito Dessa opressão Que para mim Ela é traduzida Como a grande batalha espiritual Vamos brincar assim Que as pessoas tanto gostam Criando o âmbito Dessa questão Dos pensamentos Desfuncionais E aí eu acredito Que o inimigo Trabalha Para que a gente tenha Esses pensamentos Desfuncionais E eu acho Que isso é muito Forte na vida Do cristão E o pecado Ele traz muito isso O pecado Ele Quando você Vive numa persistência Do pecado Você Vive Constantemente Deixando um vírus Rodar no seu sistema operacional E isso vai trazer Um problema Não tem jeito Cara Então Se você está traindo Adulterando Você vai ter um dano Biológico Porque você vai estar escondendo Você vai ficar com aquele estresse Meu Deus Eu tenho que dar um pedido É uma vida de estresse Entendeu? Mas E o cara Eu acredito Que ele vai ter sim No âmbito da sua espiritualidade Uma repercussão Porque A separação Que eu fiz aqui Corpo, alma e espírito É uma coisa Simplesmente didática Na prática Essas coisas Elas são íntimas Elas são Conectadas Somos um ser integral Claro Então assim A gente tem Então Eu acredito sim Pecado Causa algumas depressões Eu acredito sim Que algumas pessoas Por opressão Podem ter sintomas depressivos Acredito sim Acredito sim Que Quando nós falamos Do que seria A libertação Que as pessoas Muito falam O paciente com depressão Pergunta muito Quando a Bíblia diz Que a palavra de Deus Ela é viva E eficaz E ela é mais cortante Do que uma espada De dois rumos E ela Olha pra você ver O texto termina dizendo Que ela é apta A discernir Pensamentos E propósitos Do coração Penetra Ela penetra Ou seja O texto bíblico Estou lendo lá O livro do Van Hooser O drama da doutrina Ele fala muito isso A gente O aspecto cognitivo Quando tu lê a palavra Ela é viva Ela entra Num aspecto cognitivo E ela vai lá No auge Dos seus arquivos Mais instalados No software E aquilo muda O seu coração Eu não gosto De fugir De algumas discussões Aliás Eu estou muito apanhada Para isso Mas eu acho que é legal A gente falar Agora Tem uma coisa legal Até se tiver Uma origem no pecado Até se tiver Uma origem Vai ser Uma repercussão física Vai ser Uma doença biológica Vai ter um substrato Anatômico Ou seja Isso não vai Desacreditar O tratamento médico E nem o tratamento Psicológico Ou seja Vai ser mais fácil Você corrigir Algumas coisas Em alguém Que está Biologicamente bem E alguém Que está Emocionalmente bem Então A própria Eu tenho uma pastora Aqui que é uma amiga Minha de Belo Horizonte Ela trabalha Muito com Libertação É uma pessoa Muito sensata Muito correta E ela tem uma coisa Que ela sempre me fala Ela fala assim Olha Eu não gosto De fazer Esses acompanhamentos Em pessoas Que estão muito Descompensadas É a palavra dela Eu prefiro Que vocês Explicem primeiro Porque aí A pessoa fica boa Para conversar Ela fica boa Para falar Dos sentimentos Porque senão A gente recebe Aqui um fuzuê De informações E de chores E a gente não consegue Nem começar Então veja só Pentecostal Olha a sabedoria dela Ela já foi Ao longo do tempo Entendendo essas contas Então realmente É uma pergunta interessante Sobre essa relação De pecado Mas voltando A imenêutica É Jesus Essas coisas todas Têm que ser abordadas Com amor Com acolhimento Com compartilhar De dores O objetivo Não é O pecado O objetivo É a restauração Ao Cara A outra pergunta Que eu tenho Para te fazer Para a gente caminhar Para o final Infelizmente É isso Galera Ele tem um livro Depressão O que todo cristão Precisa saber Ismael Sobrinho Pela vida Cara a pergunta é Como funcionam os gatilhos Eles realmente existem Tipo Pensando aqui Numa pessoa Que não tem predisposição E tal Quais são os possíveis Gatilhos Para uma depressão Não sei se Deu para entender A pergunta Quais são os gatilhos A depressão Ela é uma doença Que pode ser desencadeada Pelos fatores Que nós já elencamos Aqui na série Se você não pegou O começo Volte depois Mas e aí E possíveis gatilhos Para desencadear Uma depressão Ou uma tristeza profunda E por aí vai Essa pergunta A gente tem que trabalhar Voltando a questão Da biologia Da depressão Eu disse no início Que a depressão Ela é em muitos casos Uma doença Biológica Uma doença genética Então veja só Um erro Quando se fala de depressão É querer comparar O estresse Responsável Com a depressão As pessoas escutam assim Ah quem tem problemas Não é você Olha o tanto de problema Que eu tenho Fulano tem um monte de coisa E é feliz e tal Isso é o que a gente chama De resiliência A biologia Ela explica muito Da capacidade Do organismo Chegar A um determinado ponto De estresse E de sobrecarga E ele quebrar E ele fadigar E ele ter uma resposta Cerebral De dar conta Daquela pressão Melhor Ou maior Eu sempre vim com os pacientes De uma maneira muito simples Assim É como se alguém Nascesse com Alguns nascessem Com 30 litros De serotonina Outros com 50 E outros com 90 Alguns Por mecanismos genéticos Já nascem Com essa predisposição biológica Então eles têm Um linear Mais baixo Esses gatilhos Eles podem Atingir as pessoas E eles vão ser Gatilhos Para depressão De acordo Com a biologia E com a construção Afetiva Que o sujeito fez Ou seja Para mim Pode ser que Há um vírus emocional Relacionado A rejeição Que ele é mais forte Do que para você Para mim Talvez Algo relacionado A questão do poder E aí entra Por exemplo A questão do dinheiro Pode ser uma coisa Mais forte Do que para outra pessoa Então o gatilho Da depressão Ele existe Ele pode ser Uma perda Um namoro Um trauma Ele pode ser Uma mudança estrutural De turno de trabalho E aí os gatilhos São biológicos São emocionais E eles podem ser espirituais Por exemplo Um gatilho biológico Se você trabalha Num turno E você mudar de turno O simples fato De você ter um trabalho Noturno Que quebrou A sua rotina Aquilo pode ser Um gatilho de depressão Outra coisa Você pode Por exemplo Estar na transição Da menopausa Não deu nem tempo De a gente falar isso É muito assunto Mas por exemplo Os mulheres Na menopausa Elas tem uma baixa De estradiol O estradiol Que é o estrogênio Ele é importante Para os neurônios Da serotonina Funcionarem bem É por isso que a mulherada Quando entra na menopausa O estradiol cai Os neurônios de serotonina Bicham E aí ela tem depressão É por isso que a mulher Tem depressão pós-parto Ela está numa quantidade De hormônio absurda Na hora que o neném nasce Muda a biologia toda É um gatilho O gatilho emocional Um luto Uma perda Um relacionamento Um trauma Alguma coisa E o gatilho Às vezes É espiritual Uma questão de fé Específica Às vezes O famoso deserto Que são demandas Às vezes Que as pessoas Entram e por aí vai Então assim O gatilho Ele existe Agora eu quero Deixar uma coisa Bem clara Não precisa De gatilho Para todas as pessoas Terem depressão Existem pessoas Que estão bem Existem pessoas Que não estão Com um problema Iminente Existem pessoas Que não tem Um motivo Para ter depressão Um grande erro É você achar Que tem que ter um motivo Eu disse aqui Volto ao assunto Do início da live A genética É uma coisa muito forte A pessoa às vezes Ela tem 15 anos Qual que é a preocupação De alguém de 15 anos? Nenhuma cara É namorar É passear E etc e tal Pode ser 7 anos Depressão com 9 anos Não tem Claramente Um motivo Mas na hora que você Vai ver a história familiar Você vê uma genética Muito forte Então isso A estatística Varia demais Mas aparentemente É 60 a 40 60% das depressões Você tem um mecanismo Que você identifica Mas olha só Não é um número baixo 40% das pessoas Com depressão Não tem um gatilho Evidente Então existe o gatilho Mas ele não é Uma coisa que é Sempre presente E sempre clara Entendeu? Muito bom Muito bom Cara Meu Deus mano Olha É bem Uma coisa que eu sempre Procuro falar aqui Para as pessoas Que vêm fazer a live Cara A gente não pode Encerrar essa live Sem falar o que? O que você acha que De toda a gama De assunto que tem Para a gente falar aqui A gente não pode Encerrar esse papo Cara uma hora e meia Cara uma hora e meia Você é muito fácil É mineiro Você é muito fácil De conversa Tá doido Muito bom Cara e aí A gente não pode Sair dessa live Sem o que? O principal O cara tem que sair Dessa live Com duas convicções Primeiro A depressão É uma doença real Ela é uma doença Que é a doença Mais incapacitante Do mundo hoje E é uma doença Que ela está Acelerando Nós vamos ter Cada vez mais depressão Então assim Entender a depressão Como um transtorno mental Que precisa de tratamento E a segunda coisa Que nós não podemos Deixar de frisar É isso Que o tratamento Da depressão Ele tem que ser conjunto Psicólogo Psiquiatra E aí uma espiritualidade Saudável Então assim Esses dois pontos Tem que ficar Depressão é comum Depressão é uma doença Depressão é um transtorno mental Depressão precisa de tratamento E esse tratamento Ele tem que ser Uma dinâmica integral Assim como nós somos Né? Seres integrais Caraca Olha aí É isso? Bom Muito bom, cara Bem, além do seu livro Tem alguma outra coisa Que você indicaria Para a gente estar Aprofundando um pouco Mais esse tema, cara? Cara, tem muita coisa É... A gente... Depois eu posso até colocar Te mandar aí No Instagram A gente coloca Uma série de livros Para quem está Com problemas relacionados A questão do suicídio A gente tem o site Do CVV No Centro de Valorização Da Vida Que é um 5,6 Que a pessoa pode ligar E ter um suporte 24 horas por dia Nas redes de saúde Existem atendimentos No Brasil inteiro No SUS Na rede de CAPS Na rede do Centro de Saúde Mental Que as pessoas podem buscar ajuda também E vou deixar aqui também O meu canal no YouTube Ismael Psiquiatra O meu Instagram Ismael Sobrinho Onde eu posto Muitas coisas sobre depressão E aí depois Eu tenho uma lista De livros também Que seja interessante Eu acho que É por aí E a gente Tem que ler mais sim, cara Tem que estudar mais Tem que abrir um pouco Mais a cabeça Sobre isso Muito bom Gente, olha só Você que está vendo a live Todas essas dicas do Ismael Não estão ainda Na descrição do vídeo Mas ele vai me mandar Ao longo dessa semana Então volte aqui no canal Ao longo da semana Que eu vou atualizar A descrição do vídeo Tá bom? E aí você vai ter E você que está ouvindo Este podcast Que foi a nossa live Que está virando aqui também Podcast Está na descrição Já está na descrição Deste podcast Todas as indicações aí Do Ismael Sobrinho E o Instagram dele é Arroba Ismael.sobrinho Sem, né Sem firula Arroba Ismael.sobrinho É o Instagram dele E lá você também encontra O Instagram profissional E por aí vai Ou joga Ismael Sobrinho No YouTube Que você Eu já joguei no Google Aqui Ismael Sobrinho Já aparece um monte De coisa dele Cara, muito obrigado Pelo teu tempo Aqui com a galera Do Bibotal Que cara Foi bem esclarecedor Foi demais mesmo Muito obrigado Eu que agradeço Bacana Vamos seguir lá correndo Também escuto o Bibotal Nas minhas corridas É verdade, cara Não falei isso Mas o Ismael É um grande divulgador Do Bibotal Que eu fico muito feliz Cara Muito feliz mesmo Obrigado E ouve mesmo Porque Olha, às vezes eu vejo lá Toda semana ele menciona O Bibotal E você faz lá As caixinhas de perguntas Que podcast que você ouve Correndo mesmo E o Bibotal Que tá sempre lá E não tenho dúvida De que muitas pessoas Vieram e passaram A ouvir o nosso podcast Por conta Das suas indicações Obrigado mesmo E tá lendo Van Hooser Olha aí Olha o nível do cara Achando que Esse assunto da doutrina Eu tenho feito alguns estudos Sobre neuroplasticidade E eu tenho me interessado Um pouquinho Sobre essa questão Da doutrina cristã E a modificação da mente E eu acho que ele é o cara Com certeza Com certeza Mano, obrigado Cara Eu vou me despedir Da galera aqui Mas vou deixar tu voltar Pra tua casa Que você tá no consultório ainda Tá bom Brigadão, cara Um beijão Valeu por tudo É nóis É nóis E voltamos a próxima semana Se Deus quiser E assim permitir Fiquem todos Na paz do Senhor Jesus Este podcast Foi editado por Thuler Bibotalque Produções